Música Um dos setores que mais emprega pessoas no Brasil é a construção civil. No entanto, a crise que se expande pelo país nos últimos tempos afetou a área de modo extremo e deixou centenas de trabalhadores desempregados. No Dia Nacional de Mobilização em Defesa da Construção Civil, o deputado alagoano JHC, que solicitou um debate no plenário da Câmara, presidiu a discussão dos efeitos desses tempos difíceis. A inflação bate a porta de todos nós, o desemprego que já está presente de uma ponta a outra desse país e nós precisamos garantir essa renda aos trabalhadores brasileiros e essa mola propulsora de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, que é a construção civil. Já são 500 mil postos de trabalho extintos em todo o país. Mudanças no financiamento, na tributação e os atrasos em obras do PAC do Minha Casa Minha Vida são alguns exemplos das dificuldades que o estado de Alagoas enfrenta. Na discussão desta quarta-feira, as possíveis soluções também estavam em pauta. Tem várias vertentes aí. Uma delas seria a atualização dos pagamentos do Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Aqueles empreendimentos em que o governo contrata e executa o pagamento para as empresas construírem as moradias. E o segundo seria mais recursos a juros baixos para o financiamento habitacional. A iniciativa do deputado do JHC de discutir esse problema aqui, de trazer esse debate para aqui, é da maior relevância. Eu só tenho a parabenizar o deputado e dizer que existem recursos, principalmente para as pequenas e médias obras da região Nordeste. Tem muitos valores que estão depositados e parados na Caixa Econômica Federal que precisam ser movimentados para evitar que o desemprego cresça. Então, eu tenho a parabenizar o deputado do que o desemprego crescente.